Bom dia! É sexta, 10 de junho de 22. Com certeza, ou sem ela, é dia de poesia. Poesia, prato do dia. Muito prazer, Cláudia Roquete Pinto. A poeta carioca Cláudia Roquete Pinto foi editora do jornal cultural Verve e tem seis livros de poesia publicados. Com o livro Corolla ganhou o prêmio Jabuti de Poesia 2002. Cláudia está presente nas principais antologias de poesia brasileira contemporânea. Dançavam, pondo estrias de luz na parede, as ondulações da piscina. Era cedo, cinco da matina, mas o sol era sedento, empurrando sua língua noite adentro, insistindo em desatar um novo dia de canícula e tormento sobre a cidade entorpecida. Garças, Bentivis, Sanhaços, Martim Pescador, cruzavam o meu pedaço de céu em sua faina, a caminho da lagoa ou do mar, isentos de todas as nossas mistificações. Na piscina, as ondas irisadas oscilavam teimosas, provocando uma espécie de hipnose, variando em sua nitidez, intentas em demonstrar o engano que habita, a serra, vibra em todas as coisas, me fazendo lembrar o que me esqueço, o que há tantas vidas já sei. A serra. A serra elétrica das cigarras parou, tão de repente que o dia que ela partia em dois, num estalo, deitou ao chão suas metades. Ficou só esta poça de silêncio indiferente e um tremor de alfinetes ardendo dentro da caixa de onde se abre o quem. Em Saravejo, na primeira foto, ela ri selvagem e se mistura às amigas. Um ano mais tarde, posa com as mãos no colo, coluna reta, os pés cruzados para trás. Por dentro do uniforme, pressente uma mulher a passos largos, galgando as ruas de grandes cidades, quem sabe no exterior. Quando a vi ali, distraída, na escada do ônibus escolar, nada me preparou para suas pernas abertas. No meio, a flor de lacerada, repetindo entre as coxas o buraco da bala no peito. Um, dois pontos, insólito. Um poema que Cláudia escreveu para seu filho Bruno quando ele tinha dois anos. Polichinelo sem nenhum segredo, estafeta de um reino onde me perdi. Malabarista de chupetas, você. Carlitos solto da bengala, os risos são suas pegadas. Num mundo de gavetas, um astronauta sem brevi. Para os dias que correm, há um pequeno fogo e um silêncio de nuvens sem contorno, nessa tarde quase noite, depois da chuva cair. Há um certo esforço em guardar no rosto esse esboço de dignidade, reter na língua o grão da sanidade e não afundar até o pescoço. São tantas notícias a varejar nossa pele estupefata em chuva de balas, num átimo. O céu, com sua chapa metálica, nos empurra cada vez mais para baixo. No prédio em frente, as janelas se apagaram. Olho os cegos num país extrábico. Desprazer feito esse, assim tão puro, dentro em breve será hábito. Beijos, obrigado minha querida Cláudia, e a gente segue retendo na língua o grão da sanidade. Tchau. Tchau.